O que é a Universidade Aberta? 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 Eu não tenho moral nenhuma para dizer quem tem viagem. Mas nós somos aí, no fundo, heróis dessas estradas, né? Colocando, às vezes, o próprio Arthur José num bate-papo que eu tive com ele, depois a gente pode tocar no tema, o risco da estrada, né? O risco da estrada, quem lembra do acidente que aconteceu com o Schneider, voltando de São Paulo, o Schneider fazendo seu doutorado, até aproveitar e mandar um abraço, que ele está no mercado de novo, voltou a Cascavel, meu grande amigo, o senhor Schneider de História, o único egiptólogo convidado pelo governo do Egito, oficialmente brasileiro, para participar de escavações lá. Então, está na estrada... E o Gaúcho, que recentemente teve um acidente também... Ele conseguiu bater o carro, né? Agora, há uma curva ali de Cascavel, só um abraço do Gaúcho, né? Há uma curva entre... próximo ali a São Miguel e Foz, que chama-se hoje Curva do Gaúcho. E tem uma... Ele sozinho, 80 por... disse que estava chovendo, mas não estava, ele conseguiu perder... E tem três curvas, que se chamam Professora Graça, que a Graça conseguiu bater o carro daqui ao Foz. O Marido da Graça estava indignado com ela, porque todos os salários que a Graça ganhou em Foz até hoje não pagavam a primeira batida, o primeiro concesso. Sócio, uma mensagem para quem quer fazer Biologia na União Oeste ou em qualquer faculdade particular, como, por exemplo, na própria FAG, que nós temos um belo curso aí. Eu sempre cito, até para os meus alunos em sala de aula, que acho que todo ser humano deveria passar pela banca, pela cadeira de Biologia, não só no Ensino Médio, mas mais aprofundado para entender, para saber porquê de algumas coisas... o porquê, simplesmente, da vida, né? Biologista da vida, então, entender o porquê, mais ou menos, está inserido nesse contexto. Mesmo dentro da Biologia... eu viajo muito com o Tchê também, Júlio, que vai entrar, adentrar no Recinto daqui a pouquinho. Então, a gente vai discutindo, ele vai de história ou biologia, então a gente vai discutindo e, às vezes, não chega a opinião nenhuma, às vezes, cada um defende o seu rumo e vai... Deve ser um debate muito produtivo. Eles discutem a viagem inteira, não chegam a ponto comum nenhum, ou seja, prolixo. Mas, não, essa discussão sempre tem, às vezes, reflete muito na nossa sala de aula, porque, mesmo nós somos novos, jovens, como você, dando aula, e a gurizada fica empolgada, e, nossa, esse cara gosta tanto de Biologia, tanto de História, tanto de Matemática, e vai a áreas afins de tantos professores novos que estão entrando no mercado agora. E fazer Biologia é gratificante e, apesar de você ter esse conhecimento, você tem que se inserir no contexto social, que a nossa espécie tem uma forma diferente de trabalhar com o meio ambiente e o que rodeia. Então, é gratificante por isso. Eu só queria reforçar, antes, a discussão da universidade, não sei se eu tenho 30 segundos. Rapidinho, rapidinho. Só reforçando o que o Bonato falou da universidade pública, eu vi em Foz do Iguaçu um grupo de alunos meus, há uns 20 dias atrás, mais ou menos, fazendo um abaixo assinado por um problema, alunos do terceiro ano do ensino médio, preocupados com o que estava acontecendo no curso de enfermagem em Foz do Iguaçu. Eles estavam sendo solidários com o que estava acontecendo. Para mim, assim, foi uma gratificação imensa, porque, muitas vezes, quando eu estava no ensino médio, as informações da universidade não chegavam até mim. Então, lá, eles conseguiram sanar e brigar junto com os acadêmicos, já, e isso, estantes de alunos do terceiro ano brigando junto. Por quê? Porque eles sabem que vão usar aquele espaço no decorrer do tempo. Então, para não ocorrer esse descaso, vocês olharem um pouco com uma visão mais solidária, não solidária, no sentido de ajudar a universidade pública financeiramente, mas ajudar cobrando as pessoas que são responsáveis pelo caminhar da universidade pública. Ou seja, entendendo a universidade e dando apoio moral. Inclusive, agora, nas eleições, é uma forma gratificante de você expressar isso, mostrando o problema político junto à educação. Ou seja, através do voto... Do voto você mudar a história, principalmente da nossa cidade, começando pela nossa cidade, depois para o Estado e avançando, e um dia a gente consegue organizar e não discutir esses problemas mais. Perfeito. Se eu não desligar o microfone desse rapaz, ele não para de falar. Que é uma mania clássica de... É um problema entrevistar o professor, bicho. É um problema. Principalmente quando está com todo o leite, assim, ó. Com o preparo físico que o sócio tem, esse porte de jogador de truco. Não é isso? É um trabalho. É, muito trabalho. Sócio, obrigado pela sua participação. Obrigado. Vai voltar com certeza num outro programa. A gente quer, agora, voltar a bater um papinho com o meu amigo, o professor Arthur José. E aí o meu amigo Júlio, para não chamar de ti, entra na sequência. Arthur José, a colocação é a seguinte. Nessa questão da FAG, tu falaste que a FAG faz um... O COC, perdão. Faz um trabalho na cadeira de matemática diferenciado. Nas outras disciplinas também? Também. É, nós estamos trabalhando já desde a quarta série do ensino fundamental, em cima dos novos PCNs. Certo. Então, hoje, já não se trabalha mais uma disciplina isolada. Nós já trabalhamos todas as disciplinas de forma integrada, né? Existe o eixo temático e os assuntos são desenvolvidos em função do eixo temático. Perfeito. Eu assisti a um dos programas que nós gravamos, né? Lá na GTV, o primeiro programa da GTV, o programa Biodiversidade. E eu sempre assisto várias vezes o programa para poder corrigir erro de postura, erro de português, e até como conduzir melhor o bate-papo. E numa das tuas colocações, tu dissesse assim, ó, que hoje o aluno, ele chegou num ponto dentro do COC que ele não sabe qual é o assunto que ele está prestando à prova, devido à interdisciplinaridade. Ensinada na escola, na sala e cobrada na avaliação. É isso mesmo? Exatamente. Os alunos do ensino fundamental já têm esse trabalho em cima do eixo temático. Um exemplo, ele vai fazer uma questão, os professores preparam juntos uma determinada questão. E naquela questão já está sendo verificada a interpretação do texto. Vamos imaginar uma questão de geografia, né? Ele já está sendo interpretado o texto, ele já está vendo os conceitos de geografia que ele precisa e os cálculos de geografia que são feitos já são interligados com aquilo que deve ser cobrado dentro da matemática. Fantástico. Até a própria questão da história que aí pinta a geopolítica. Exatamente. Nós dois colegas aí, da própria biologia que entra a questão de bioma, enfim. Mas você acha que realmente as escolas estão partindo para isso? Devem partir porque é o que preceitua os novos PCNs, né? Mas está existindo muita resistência. Vamos traduzir o que é PCN, para o telespectador poder... São os parâmetros curriculares nacionais. Certo. E dentro disso, o COC já está desenvolvendo esse trabalho na quarta e na quinta série este ano. Certo. E a partir de 2005 em todas as séries do ensino fundamental. Oh, que beleza, bicho. Isso é definido pelo MEC. Pelo MEC. Ou seja, as escolas são obrigadas a cumprir isso. Isso. Só que está existindo uma certa restrição, né? Porque a implantação envolve um certo aprimoramento do corpo docente. Certo. E também um trabalho muito maior. Porque você não consegue... Você não prepara mais os conteúdos sozinhos. O trabalho tem que ser um trabalho em equipe. E é complicado, Arthur José, é complicado para o professor. Sim. Porque, por exemplo, nessa avaliação que tu colocaste há pouco aí, eu também vou ter que conhecer matemática, história e geografia para poder fazer avaliação, já que ela vai ser interdisciplinar. A partir do instante que você prepara junto a aula, né? Vocês preparam juntos as aulas e as avaliações, fica diferente. Só que você tem que ter uma estrutura para que você possa proporcionar isso para o teu corpo docente. Deixa eu só fazer um comentário. As duas, por gentileza, querem ficar quietos, evitando as conversas paralelas. Às vezes, tem um programa em televisão. Vocês não podem conversar depois. Beleza? Desculpa, Arthur José. Então, se você não tiver... Depois, eles não... Que moral eles têm para chamar a atenção dos alunos quando estão conversando em sala, bicho? Mas, vai lá. Então, se você tem um corpo docente comprometido e você fornece para esse corpo docente condições para que eles possam trabalhar em conjunto, isso pode acontecer. Agora, se você tem professores trabalhando isoladamente, nunca você vai chegar no consenso. Perfeito. Eu vejo como o ápice da evolução do processo de ensino-aprendizagem. Porque aquela feudalização dos conhecimentos, aquilo lá é da Idade Média, até pelo próprio termo feudo. Isso, veja... Ou cometi o erro histórico, professor Bonatti. Não. Isso a escola pública, a escola particular consegue, desde que ela tenha sensibilidade para isso, ela consegue desenvolver. Então, para que isso aconteça dentro da escola particular, tem que existir, primeiro, sensibilidade ao problema educacional e ter vontade de fazer isso, né? Perfeito. Agora, aproveitando para apresentar aqui o nosso amigo Júlio... Júlio... Qual é o seu nome? Júlio... Heiser. 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 Heiser, isso. Heiser. Ele é bom. Não, não, não. Heiser. Não, não. Os avós vieram da Alemanha justamente lutando contra as forças de Hitler. Ah, tá. Vieram em 45 para cá, meu avô e minha avó vieram para Curitiba, paternos, né? Judeus disfarçados de alemão, é isso? É porque... Não, mas até Heiser, eu estava fazendo um estudo... É origem judaica, não. É origem... Ele significa caminhoneiro. Assim, última análise. E é uma das... Uma das... Dos usos que os judeus faziam, né? Então, ou era nome de fruta, ou era alguma coisa ligada à profissão. Então, eu tenho que pesquisar melhor isso aí. Árvores. Árvores, lima, oliveira, essas coisas todas. Pereira e até com profissões. O nome de fruta é uma coisa complicada, né? O meu é profissão, né? O meu é profissão, então está mais... Tá, mas a primeira pergunta é a seguinte. Por que o apelido Che? E por que daqui pra frente tu quer tentar eliminar essa questão do apelido? É, na verdade, assim, é que isso se originou na faculdade, né? Na verdade, no final do ensino médio. Já faz alguns anos que eu admiro a figura, que eu estudo... Faculdade Unipar. Unipar, beleza. Quase... História Unipar. Isso, exatamente. Então, que eu admiro a figura enquanto personagem político. Nada... Certo. Não existe aquela coisa, assim, de endeusar essa figura, não. Só que... Ah, tudo bem, começou com um apelido e tal. Só que eu quero me desvencilhar dessa imagem, me desligar dessa imagem, para mostrar que, como professor de história, eu tenho outros ramos de atuação. Então, vamos fazer uma palestra. Sobre o quê? Ah, você poderia falar sobre o tipo... Poxa, eu quero mostrar que eu sei outras coisas, que eu posso falar sobre outras coisas também. Perfeito. Entende? Então, esse é o motivo pelo qual eu quero me desligar dessa figura. É objeto de estudo, mas eu quero me desligar. E bem porque, e também, dentro do campo profissional, isso às vezes não é bem visto, né? Não é bem visto. Ah, poxa, um apelido de um revolucionário, alguns não entendem. Então, hoje eu estou optando mais pelo meu nome mesmo, Júlio Reiser, enfim. E deixando um pouco de lado esse apelido. É, mas a fama do Tchê como Tchê, ela é propícia agora, devido à questão do filme, que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Perfeito. Após o intervalo. E eu vou até aproveitar, por exemplo, do Bonato, que eu dei para o Bonato, a primeira capa da Veja fecha com esse tema aqui. Do comunismo, né? A primeira capa de todas as Vejas fecha com esse tema que nós estamos discutindo. Nós vamos fazer uma paradinha, Júlio, Antigo Tchê, e já voltamos, pessoal. E aí A primeira capa de todas as Vejas fecha com esse tema da victims. É uma paradinha, Júlio, Antigo Tchê, e já voltamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto